Apesar de ter feito uma boa campanha na Liga Futsal e no Campeonato Paranaense, o Futsal Moarama não conseguiu chegar ao título. Mas isto é página virada. Agora os olhares estão todos voltados para o JAPS, jogos abertos do Paraná Divisão A. E se depender do capitão do time, a torcida pode ter boas expectativas. A pressão dentro de Moarama é sempre, né? Não tem jeito, é uma cidade que respira o futsal e a cobrança é dia a dia. Do começo ao fim do ano. Então acho que mesmo com tudo que aconteceu, a gente poderia ter ganhado o estadual, que a pressão para os jogos abertos ia ser enorme, como está sendo. Acho que a gente tem que saber avaliar tudo isso daí para dentro de quadro não levar essa pressão e poder estar sereno e positivo dentro de quadro. E o que o torcedor do futsal, o Moarama, pode estar esperando para os próximos jogos? Acho que esperar é a mesma vontade de sempre. Eu acho que com tudo que aconteceu, nós atletas nunca deixamos de buscar vitória, buscar vencer. É muito bom vencer. Eu acho que nesses jogos abertos, tomara que isso aconteça e a gente possa trazer esse título, que de repente o Moarama não tem, que não era o objetivo, que era o estadual. Mas é um título, né? É mais um campeonato, é título e sempre é bom ganhar título. Já o técnico Gaspar diz que o time está bem preparado e que apesar da pressão, pretende alcançar um bom resultado. Pressão tem em todo lugar, né? Onde a gente trabalha, em todo lugar que a gente trabalha tem pressão. Mas porque o Moarama é campeão, time campeão, time vencedor. E faz vários anos que o time não chega numa final. E isso vai, todo ano, vai acarretando mais pressão em cima de pressão. E isso é normal onde tem uma equipe de futsal. Gaspar estará acompanhando o time do lado de fora da quadra devido a uma suspensão. Em seu lugar entra Felipe Ferraz Conde, responsável pela parte física dos jogadores. O jogo de estreia do futsal Moarama está marcado para a próxima terça-feira na cidade de Cascavel. Mas o adversário só será conhecido na segunda, quando sai a divulgação da tabela.